Música A Universidade de Caxias do Sul promoveu atividades referentes à Semana Nacional do Cérebro em março. Durante a semana, instituições de ensino de todo o país realizaram palestras e oficinas referentes às neurociências. A Semana Nacional do Cérebro é um evento que está vinculado a uma série de acontecimentos em nível mundial. A gente tem em nível global a organização por uma instituição americana e uma instituição europeia, que aqui no Brasil a representação dessa organização é feita pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Esse evento nacional tem como propósito basicamente divulgação científica, ou seja, compartilhar com a comunidade, seja a comunidade acadêmica, seja a comunidade em geral, compartilhar com a comunidade os conhecimentos de origem neurocientífica, que frequentemente ficam presos dentro da academia e não tem uma divulgação mais ampla. Aqui na Ux foram três dias de encontro, onde foram discutidos temas associados à fisioterapia e ao direito. Esse evento aqui no Brasil já é a quarta vez que está acontecendo, então essa oficialmente é a quarta Semana Nacional do Cérebro, mas aqui na Ux é apenas a segunda vez que a gente se organiza para ter atividades. Nós tivemos um total de 250 inscritos, que foi o limite que a gente colocou, ou seja, lotamos as inscrições. As principais universidades que trabalham com a neurociência hoje estão participando da semana, com as suas peculiaridades, com as suas diferentes dinâmicas, tudo dependendo dos professores envolvidos, dos alunos envolvidos. A gente vai tentar fazer uma relação com a neurociência básica, o conhecimento dela, a importância dela, utilizada na reabilitação dentro da fisioterapia.